E, portanto, uma pessoa pergunta-se o que é que a dita família tradicional está a sofrer em Portugal para precisar que Passos Coelha venha a defender. Como não está a sofrer absolutamente nada, não há nenhum ataque, ou seja, está a combater perigos que não existem, precisamos nos perguntar qual é o objetivo de se fazer uma coisa destas. As escolas, o que ensinam, são direitos humanos e exatamente o que está na Constituição da República Portuguesa. E ainda bem. E chamar a isso de dietização da escola, o que não pode ser como a intervenção da família, é um erro. Porque daqui para amanhã vamos também estar a discutir se além da igualdade podemos ensinar o evolucionismo ou se agora queremos o criacionismo nas escolas ou se a terra é plana. Vamos seguir a ciência, vamos seguir a Constituição, vamos seguir os direitos humanos. É isso que faz a escola em Portugal, nem mais nem menos. Eu estive há pouco tempo numa escola em que os alunos me perguntavam sobre a legislação das casas de banho. Que é uma coisa que não existe. Eu já agora aproveito para dizer, não existe legislação das casas de banho. A única legislação em que alguma vez casas de banho foi ponderada foi sobre as escolas poderem ter casas de banho com acesso, com portas reservadas para que os adolescentes, tenham eles disforia de género ou não mas que tenham mais dificuldade com o seu próprio corpo possam ter acesso a balneários com privacidade. E portanto esta agenda de Pedro Passos Coelho, não nos enganemos é uma agenda que ao mesmo tempo que normaliza a extrema-direita põe o país a falar de tudo menos do que interessa. E aí